Ai ai, canto da felicidade, ai ai Quantas vezes chorei no silêncio, no meu quarto em um sofrimento Mas meu Deus que fase que tormento, vai passar Mas meu Deus que fase que tormento, vai passar Hoje a cor deixe de disposição, aquele corretão Não sai da minha mente Vou esperar papai, não é o danão Vou focar na missão, e vou seguir em frente Eu vou comprar a cor que eu quiser A mulher que eu quiser, vou botar na garu Se Deus me conceder uma de fé Vai ser com ela, né? Que acompanhou minha luta E mesmo quando eu cair Ai ai, vou sorrir E força pra me levantar, papai Vou buscar E quando a vitória chegar Vão rolar Lágrimas de felicidade Vão rolar O canto da felicidade Vou cantar E mesmo quando eu cair Vou sorrir E forças pra me levantar Vou buscar E quando a vitória chegar Vão rolar Lágrimas de felicidade Vou cantar O canto da felicidade Vou cantar Vou cantar Quanto às vezes chorei no silêncio No meu quarto E o irmão sofrimento Mas meu Deus que faz E que tormento Vai passar Mas meu Deus que faz E que tormento Vai passar Hoje a cor deixe de disposição Aquele foguetão Não sai da minha mente Vou esperar papai no elda não Vou focar na missão E vou seguir em frente Eu vou comprar a cor que eu quiser A mulher que eu quiser Vou botar na garu Se Deus me conceder uma de fé Vai ser com ela né Que acompanhou minha luta E mesmo quando eu cair Vou sorrir E forças pra me levantar Papai Vou buscar E quando a vitória chegar Vão rolar Lágrimas de felicidade Vão rolar O canto da felicidade Vou cantar E mesmo quando eu cair Vou sorrir E forças pra me levantar Vou buscar E quando a vitória chegar Vão rolar Lágrimas de felicidade Vou cantar O canto da felicidade Vou cantar Esse é o Contra dos Fluxos Segura e respeita